E agora chega a hora da patrulha do consumidor, o caso que nós vamos mostrar a partir de agora é um caso dramático. Eu diria que a melhor palavra para definir esse caso seria assustador, porque é assustador como é que uma pessoa pode ser tratada por médicos nesse país. É assustador o descaso que a situação de uma pessoa pode chegar e é assustador como essa mulher quase perdeu a vida. Preste atenção, porque a dona Maria, ela é lá da Bahia, mas está em São Paulo para tentar resolver um grave problema de saúde que a persegue há 18 anos. Olha o que aconteceu, durante uma cirurgia para retirada de um órgão, o médico esqueceu uma pinça cirúrgica dentro dela, do corpo dela. Vocês entenderam isso? Esqueceu uma pinça. Ela vem tentando reverter esse quadro desde que descobriu, há um ano, mas tem esbarrado em diversas dificuldades. Então, acompanhe com atenção o absurdo que está passando a dona Maria de Lourdes, agora. Vamos ver. Maria de Lourdes Dias, auxiliar de serviços gerais de 46 anos, fez uma cirurgia para a retirada do baço há 18 anos. E em julho de 2013, ela descobriu que durante a cirurgia, deixaram uma pinça dentro do corpo dela. Eu estou aqui para fazer uma denúncia a respeito de uma cirurgia que eu fiz em 95, no hospital Manuel Martins, com o doutor Perkins. Nessa cirurgia, ele deixou uma pinça cirúrgica dentro de mim. E daí, então, depois que eu descobri dessa pinça, médico nenhum quer pegar o meu caso, quer retirar essa pinça de dentro de mim. Depois da cirurgia, Maria teve que retornar para um novo procedimento. E aí, 30 dias depois, eu retornei lá, porque a cirurgia ficou... a cicatriz ficou muito grossa. Aí ele cortou a pele, assim, cima, costurou de novo, mas não adiantou muito. Só que, a partir da cirurgia, eu comecei a sentir muitas dores. E sempre sentindo dores e fazendo os exames. E aí, não sabia a causa das dores. Então, eu ia no médico, ia em outro. Aí, os médicos examinavam, falavam que não era nada, que era gás, que era o meu intestino mesmo, que não tinha nada. Viu, e eu fiquei sem saber o que era. Maria sofreu, até descobrir o motivo de suas fortes dores. Quando foi um dia, eu no coletivo, as dores aumentaram. Então, quando eu cheguei no meu serviço, eu estava trabalhando, aí senti uma pontada muito forte nas costas. Comentei com o médico, lá do hospital que eu trabalhava, ele pediu para mim descer para fazer um rau-x da coluna. Fiz o rau-x da coluna e aí foi que apresentou, eu fui descobrir a causa das minhas dores. E foi uma pinça cirúrgica que o doutor Perkins esqueceu dentro de mim quando realizou a cirurgia da retirada do meu barço. Não vou negar, estou apavorada, viu, com essa situação minha. Estou com bastante medo, viu, e infelizmente aconteceu isso comigo e eu não tenho culpa de um erro médico, mas estou apavorada com essa cirurgia. Bruna, sobrinha da senhora Maria, conta que a tia tentou resolver esta situação contratando um advogado. Em 2013, quando ela fez, quando ela ficou sabendo, ela entrou com, contatou um advogado para que entrasse com um processo com relação ao hospital e ao médico. Ele entrou com um processo de indenização pedindo 600 mil reais contra o hospital e contra o médico, onde nem isso ele informou e agora também não atende ao telefone, simplesmente encaminhou esse processo onde se encontra hoje na mesa do juiz e onde também sabemos qual, provavelmente, esse processo não vai andar. A pinça largada dentro do corpo da Maria dificulta bastante para fazer as atividades básicas do dia a dia. Quando eu começo a fazer muito movimento, limpar a casa, agachando, levantando, até o movimento de colocar a roupa na lavadora e tirar, isso me causa muitas dores na região da coluna, do lado esquerdo e até minha perna esquerda está doendo. Eu deixei meu emprego depois de dois anos e quatro meses, que eu já trabalhava no hospital, estou sem nenhuma renda. Eu tenho fé em Deus e sei que só vocês vão poder me ajudar. É espantoso, como é que o médico, durante a cirurgia, tem lá o ferramental dele, como é que no final ele esquece a pinça cirúrgica dentro do corpo da paciente? E outra coisa muito curiosa é como é que a dona Maria, que está aqui com a gente, bem-vinda, com a sobrinha também, a Bruna, é como é que ela conseguiu viver 18 anos com essa pinça dentro do próprio corpo. Vejam que a vida dela foi ficando cada vez mais difícil, dores, limitando movimentos, o emprego que se foi, mas ela sobreviveu. E também com a gente, o doutor José Carlos dos Santos, que é clínico geral, que vai nos ajudar a entender como é que esse tipo de situação acontece. A gente já ouviu várias vezes pessoas que, durante a cirurgia, descobriram depois que durante a cirurgia foi esquecido gase ou outras coisas dentro do corpo. Gase já aconteceu comigo, agora... Já aconteceu com você? Já, quando eu era pequena. Agora, uma pinça, eu nunca tinha ouvido falar. Uma pinça cirúrgica, Celso Russomano, ela pode até pedir uma indenização, né? Pois é, Brito. Vou começar por essa imagem aqui. Essa imagem é de deixar qualquer pessoa espantada. Olha só, estamos vendo aí uma pinça cirúrgica, que para você que está nos assistindo, se parece uma tesoura. A função dela é prender determinada órgão, e aí o doutor José Carlos vai explicar direitinho, para evitar uma hemorragia. Um sangramento. Um sangramento. Para que serve exatamente uma pinça como essa, que se parece uma tesoura? E nós estamos vendo aqui, ela está quebrada, inclusive, né? Ela está fraturada, exatamente. Ela deve ter quebrado dentro do corpo da Maria. Dentro do corpo dela, porque durante o ato cirúrgico fica impraticável, você não consegue usar. Porque você está vendo aqueles dentinhos perto dos dois redondos, eles têm que casar para travar a pinça. Eles têm que ficar alinhados, esses dois. Então, tipo, isso aí foi depois. Ninguém ia usar uma pinça, não tem como usar. Não dá para usar uma pinça. Então, essas dores que ela sentiu, pode ter sido no momento em que essa pinça tenha se partido dentro do corpo dela. É, porque a pinça, teoricamente, seria um material inerte. Diferente de uma gase, como você falou, que dá sintoma muito imediato. É, a gase, na verdade, ela sufoca, né? O organismo vai cobrindo... Na verdade, é porque ela não sentia a gase na garganta, né? É, na garganta. Eu tinha feito uma operação na garganta e aí me sufocou e aí eu expeli. Então, em volta da pinça vai se criando um mecanismo para englobar aquele material estranho para o organismo. Na verdade, o corpo humano se protege. Se protege, exatamente. E ele vai criando em volta de qualquer corpo estranho. Qualquer corpo estranho. Se fosse um projétil, uma bala, por exemplo, de uma munição de revólver ou de qualquer outra coisa, ele cria essa mesma proteção. É mais ou menos a reação que ocorre na rejeição de transplante. O organismo vai lá e engloba. Agora, como quebrou, isso só pode ser com movimento. O organismo ia quebrar. Quem sabe um trauma, um movimento brusco que ela fez. Agora, essa imagem, todo esse... A gente usa um termo que se chama brucotoma. Então, tipo, essa bola que vai ficar... Em volta do instrumento. Em volta do instrumental, começa a ceder na alça, ali pela localização. O estômago está logo acima. Então, ele pode se aderir a outros órgãos que dão o que chamam as aderências. Que qualquer mulher que fez até uma cesárea simples pode ter uma aderência no local da cirurgia. Mas ela já está há 18 anos com essa pinça, né? E você sente dores o quê? Quando você está deitada, quando você agacha, quando você... Faz lava, passa... É, quando eu agacho para pegar a roupa, para colocar na lavadora, quando eu passo para a mão na casa, aí começa... A princípio, você acha que faz coluna, né? É. Você chega a sentir com a mão aqui atrás? Chego a sentir. Viu? Minha perna ficou uma época que eu não estava quase conseguindo a mão. Na época, a senhora foi ao médico para dizer para ele que a senhora estava com dores estranhas e que ele verificasse o que aconteceu? Depois da cirurgia? Eu retornei há uns 30 dias, que foi que ele me cortou aqui. Tirou os pontos. O lugar da cicatriz, que ficou muito grossa, ele cortou de novo. Seu quelóide. É. Aí não adiantou muito. Mas eu já estava sentindo as dores, só que eu achei que era de vida, como eu estava recentemente operada, aí era da cicatrização mesmo. Ela, vamos começar aí essa história, né? Vamos dar o início a essa história. Ela precisou fazer uma cirurgia para a retirada do baço, porque ela contraiu a esquistosomose. Foi isso? Esquistosomose, exato. Qual é o risco de você manter o baço se você está com a doença esquistosomose? Quer dizer, é aquela doença do caramujo, né? Isso, exatamente. O problema do baço, o baço é simplesmente um órgão como que para expulsar o que é velho que não está funcionando mais. Então, ele degrada a célula vermelha do sangue, plaquetas e leucócitos. Ele degrada e joga fora. No caso da esquistosomose, ocorre uma épato, que é o fígado espleno, que é o baço, megalia. Eles crescem. Eles começam a evoluir. E o baço vai consumindo mais. Pode evoluir para uma anemia de difícil tratamento, uma queda de leucócitos, queda de plaquetas. Plaquetas que são as que cuidam da coagulação. Hoje, a gente tem falado muito por causa da dengue. Então, tipo, você faz a esplenectomia, que é a retirada do baço, como uma maneira de evitar essa perda desnecessária. Acima do normal. Então, você acha que ela teve até sorte, né? Por ela estar viva até hoje, com essa pinça dentro dela, há 18 anos. Olha, é um corpo estranho muito grande. Mas, realmente, é surpreendente como ele está. A sorte é que, como foi do lado esquerdo, o que eu tenho aqui? Eu tenho o estômago, sendo aqui, que vai para cá. A única coisa que eu tenho desse lado é o baço. Eu tirei. Apareceu um buraco que essa pinça se encaixou e ficou. Se fosse do lado de cá, não é possível. Eu tenho fígado, vesicobiliar e tudo. Aqui ficou um espaço. E ela veio vivendo. Mas esse médico que operou a senhora, deu uma explicação para isso? Pois é. Aí, Brito, vamos lá. Contar um pouquinho dessa história. Aí, passam-se os anos. Ela começou essa retirada do baço lá numa cidade do interior da Bahia, que é a cidade de... Cidade de Iguaí. Iguaí. Ela faz a cirurgia, passa o tempo. Ela tem três filhos, gestou três filhos, com a pinça dentro dela, com dores, com problemas, etc. E tal. E sempre ela reclamava. Ia no médico várias vezes. Quantas vezes você foi no médico reclamar dessas dores? Você tem ideia? Eu não tenho uma ideia. Foi vários exames, transvaginal, ultrassom, abdominal. E ninguém nunca tinha pedido o raio-x para você? Sim, abdominal. Mas não aparecia, abdominal não aparecia. Não aparecia. Nunca aparecia. Não aparecia no torácico. Porque ela mostrou que ela trouxe o raio-x de tórax, que vem exatamente até aqui. Então, o abdominal, ela vinha até aqui em cima, mais ou menos. Tinha um corte, mais ou menos, aqui. Aí ela não via nada. E não via absolutamente nada. Aí, um belo dia, depois de quantos anos? Quinze anos, mais ou menos? Dezesseis anos, mais ou menos? Que você foi trabalhar lá no hospital, já em Porto Seguro? É isso. É uns dezesseis. Dezesseis anos depois. Dezesseis anos que eu passei dois anos e quatro meses. Estava lá trabalhando. Você fazia auxiliar de serviços gerais? Era. E estava trabalhando e sentiu dores. Aí ela consultou o médico. Ela estava trabalhando dentro de um hospital, em Porto Seguro. E aí o médico falou o quê para você? Pediu para mim descer para fazer um raio-x da coluna. Que eu comecei as dores aqui nas costas, na região da coluna. Aí é que veio a imagem. Aí foi que veio a imagem. Gente, depois de dezesseis anos, então. Depois de... Dezesseis anos. Aí, quando te disseram que você estava com um corpo estranho dentro do seu abdômen, como é que você lembrou que poderia ter sido quando você retirou o baço? Como é que você descobriu essa história? É porque foi a única cirurgia que eu já realizei em toda a minha vida. Aí você lembrou da cirurgia. Ah, lembrei da cirurgia. E as dores que não cessavam nunca. É, nunca. Bom, aí começa o drama e o martírio dela. Porque ela quer retirar o objeto de dentro dela. Claro. Só que ninguém queria mexer. Nem o médico dizer, não, não quero mexer. O outro, não, também não quero mexer nisso. Como é que eles falavam para você? Eles falavam que, para mim, era menos risco eu ficar com ela dentro de mim do que retirar. Proceda? Isso é uma verdade ou é uma mentira? Olha, tudo depende do material. Por exemplo, é muito comum um paciente levar um tiro, tem uma bala alojada em uma região. Quando você abre, para até você localizar a bala, é uma dificuldade, ela foge, etc. Mas uma pinça desse tamanho, não. Olha, vamos colocar aqui, gente. A pinça, esse aqui é o tamanho original dela. Então, nós estamos falando de um palmo. Você que está em casa, pega a sua mão, põe no seu abdômen um palmo. É um palmo, é o tamanho dessa pinça. Tem um palmo. E você imagina você ficar a vida toda com um negócio desse dentro do corpo. Com tudo. E ela ainda está. Não foi retirada, ela ainda está. Mas é uma cirurgia complicada. O grande problema, Tiziane, é o ato cirúrgico. Você, quando abrir, é que vai ver o que você teriu no local da pinça. Ou seja, o que se formou em volta. Em volta da pinça. Da pinça. Esse é que vai ser o problema. Por isso que os médicos têm medo, então, de fazer a cirurgia? Eu vou assumir o risco de algo que alguém lá para trás fez. Pois é. Ele estava me explicando que à medida que vai se criando esse tecido em volta, para você que está em casa entender, em volta do objeto, ele vai grudando em outras partes do corpo. E aí, para fazer essa retirada, é que é o problema. É que é o problema. Você tem que isolar. Vamos dizer, se eu tiver uma alça aderida nessa bola. Alça do intestino. Uma alça do intestino. E aí, não consigo separar. Eu vou ter que tirar um pedaço da alça para tirar. Mas, doutor, ela não pode ficar com esse negócio dentro do corpo. Para retirar, ela corre um certo risco. Eu acho... E o doutor Péricles, que fez essa cirurgia lá no começo e deixou a pinça dentro do corpo, o que é que ele disse? Bom, aí, veja bem. Aí, Brito, ela procurou o médico. Isso, quando você ainda estava trabalhando lá no hospital. Na Bahia. Não, não. E ela já estava trabalhando no Porto Seguro 16 anos depois. Você ligou para ele. O que ele falou para você? Você telefonou? Como é que foi essa história? Foi agora, em 2013. Aí, eu entrei em contato com ele. Liguei... Ele não pôde me atender. Pedi para ele retornar. E depois ele me retornou. Eu falei com ele, comentei. Ele falou, é, Maria, eu sinto muito, viu? Não foi minha intenção de prejudicar. Eu só queria a saúde. Só um minutinho. Deixa eu fazer uma explicação para você que está nos assistindo. Quando você faz uma cirurgia, você é acompanhado de outros profissionais da saúde. Se eu tiver errado, me corrija, doutor José Carlos. É acompanhado de outros profissionais de saúde. Dentre esses profissionais, tem lá um instrumentador. É uma pessoa que faz um curso de instrumentação para auxiliar o médico, passando a ele os instrumentos que este médico precisa para fazer a cirurgia. E à medida que o instrumento é passado ao médico, essa pessoa dá baixa no instrumento ali, naquele momento. E depois ele conta a quantidade de instrumentos que estão sendo usados. E depois ele vai repondo. Tem uma ordem. Vai pondo um do lado do outro para que não falte nenhum instrumento, para que não se esqueça nenhum instrumento dentro do corpo de uma pessoa. Por quê? Porque na retirada do baço, é um órgão que espelha muito sangue. Sangra muito. Sangra demais. Se você não contar os instrumentos, pode acontecer sim, de no meio do sangue ficar escondido o instrumento. Não só isso, como aconteceu com a Tiziane quando ela era pequena, que ela retirou a amígdala, que ficou gases na garganta dela. Pode ficar gases, pode ficar um instrumento. Então, para evitar que isso aconteça, a responsabilidade do instrumentador é muito importante. E do médico acompanhando, olhando do lado, para ver se na ordem dos instrumentos estão lá, está lá o instrumento que foi usado para pinçar. Por que ele usou essa pinça? Para retirar o baço, eu tenho, como ela tinha a esquistossomose, a artéria, a esplênica, ela é muito grossa, calibrosa. Então, como é que você faz para cortar? Você clampeia, quer dizer, prende com uma pinça igual a essa. E é exatamente isso que é a função dessa pinça. Vai prender a artéria para evitar o sangramento. Eu prendo por duas vezes, uma aqui, uma aqui, corto no meio, aqui eu pego o baço e mando para análise. E ficou uma pinça aqui, prendendo a artéria que vinha até aqui, aí eu vou fazer o quê? Vou fechar essa artéria, tiro a pinça e acabou. Mas e agora se tirar essa pinça, não vai sangue? Não, você tem que fazer uma amarração dessa artéria. Porque pode ser que essa pinça ainda esteja, até agora, prendendo a artéria. Nesse caso, a artéria já deve ter se classificado. Não, não, a artéria, como ela termina cego, isso já coagulou, fez um coágulo grande e não vai ter problema de sangramento. Agora, o doutor Pericles, que fez a cirurgia na senhora, e ele, ou a equipe dele, enfim, ele foi o responsável por esse esquecimento. Ele disse para a senhora, assim, olha, não era a minha intenção, eu sinto muito. Mas ele não deu uma sequência nessa conversa, não disse para a senhora, eu vou fazer uma nova cirurgia e vou retirar essa pinça dele, não disse isso para a senhora? Bom, ele falou, ó, eu estou indo viajar, que foi no mês de dezembro, final de ano, eu estou indo viajar, quando eu retornar, eu entro em contato com você, porque a única coisa que eu posso fazer por você é realizar uma nova cirurgia para retirada dessa pinça. Sim. Viu? Mas aí eu falei que não confio. Ah, você não confia mais em ele? Eu não confio mais. Entendi. Não tem mais. Talvez, veja a situação dela, Tice, ela passou por vários médicos. Mas ela está no direito dela, não está, Celso, de não confiar e de ter medo de fazer a cirurgia com o mesmo médico que deixou a pinça dentro dela. Ela passa por vários médicos, todos os médicos com medo de mexer, todos os médicos dizendo, não quero pôr a mão nisso, eu não vou mexer, e um atrás do outro dizendo que não ia mexer. Como é que ela pode confiar, depois de todos os relatos que ela ouviu, de que aquele médico que esqueceu a pinça dentro, e não, não posso dizer aqui que isso tenha sido proposital? Claro que não. Por isso, quando se fala de erro médico, se fala de negligência, se fala de imprudência, se fala de imperícia, né? Por que se fala? Aí, o que houve? Podemos dizer que houve negligência por parte do instrumentador e o médico que esqueceu lá dentro o produto? Ou talvez imperícia, porque o médico não contou junto com o instrumentador a quantidade de instrumentos que estavam sendo usados na cirurgia? Pode ter acontecido tudo. O grande problema nessa história é o seguinte, que pra ela isso custou caro. Dores e dores e dores, muito fortes. Remédios e mais remédios. Uma vida em que ela não pôde trabalhar direito e por várias vezes ela teve problema no trabalho por causa dessa pinça. Uma vida inteira, são 18 anos sem conseguir fazer as coisas que qualquer pessoa pode fazer por causa dessa pinça. Então, ela não quer voltar lá pra ele retirar o objeto e ficar com o objeto? Agora, qual seria a solução, Celso? Porque é o seguinte, esse médico, o doutor Pellicles, até se prontificou a fazer cirurgia, mas a dona Maria, com razão, já não confia mais nele, que viajou em dezembro e, pelo jeito, não ligou mais. Mas, tudo bem. Esse seria o caso, talvez, até de uma indenização. Mas, esse não é a prioridade. A prioridade é que seja retirada essa pinça e a senhora fique bem, pare de sentir dores, tenha outra disposição pra trabalhar, uma nova disposição. E aí, eu te pergunto, quem é que vai resolver esse problema? Pois é, Brito. Aí, ela vem a São Paulo e já tá há quanto tempo aqui em São Paulo, Maria? É, vai fazer um mês, no dia 29. Ela vem a São Paulo pra tentar resolver o problema dela em São Paulo, porque ela não conseguiu resolver nos outros estados da federação. Passou pela Bahia, teve lá vários médicos e não conseguiu resolver, veio a São Paulo. Quando chegou aqui em São Paulo, ela foi ao Hospital das Clínicas em São Paulo e lá foi atendida pelo médico. O que aconteceu quando o médico olhou essa radiografia sua e o que ele te falou? Quando ele olhou, que aí o outro doutor foi me examinar, ele falou, não, não é preciso examinar ela, mas não, a gente já tá ciente do caso. Também, eu nem sei se essa pinça aí tá dentro dela ou tá embaixo do colchão. Aquilo já me deixou apavorada. Olha, Brito, olha como é que é. Repete pra gente, ele tá insinuando que a senhora possa ter colocado a pinça no seu próprio corpo pra pedir alguma coisa. É isso aí, eu já vi já, não tenho nem certeza se essa pinça tá dentro dela ou tá embaixo do colchão. Vou fazer uma análise aqui, você que está nos assistindo, porque tem certas coisas que revoltam a gente. E não é possível um negócio desse. Imagina o seguinte, você, quem já não foi tirar uma radiografia? Todo mundo já fez uma radiografia, até para um exame médico. Claro. Então, sabe-se muito bem, ou se deita na prancha, tô correto ou tô errado? Exato. Ou se se mantém de pé, né, e se encosta numa prancha. Exato. Para que a gente possa... Entre você e a prancha, só tem a prancha. No máximo, eles podem forrar com papel. Máximo. Quando fazem isso? Na maioria das vezes, não fazem. Então, você encosta na prancha. Como é que ela poderia ter colocado um colchão, ela sozinha ter colocado um colchão com outros profissionais, né, operando o raio-x e colocar uma tesoura dentro do colchão pra dizer que a tesoura tá dentro do colchão. Pior do que isso. Eu vou fazer uma segunda análise aqui, porque é de revoltar uma frase dessa, uma colocação dessa, feita pelo profissional médico. É de revoltar. Uma pessoa procura um médico, procura um hospital, quer se internar, quer abrir o corpo, quer abrir o corpo, para não achar nada lá dentro. Só uma pessoa insana pode dizer isso. Só uma pessoa insana pode dizer que a Dona Maria foi ao hospital com uma radiografia que ela tirou em outro lugar depois que foi refeita aqui em São Paulo. Que é essa radiografia que vocês estão vendo. E tem outra aqui que nós podemos ver em outra situação. Vou trocar aqui pra vocês verem. Em outra situação, a pinça tá aqui. Pela lateral, é isso, doutor Zé Carlos? Ao contrário. Ao contrário. Espera aí, deixa eu virar aqui. É, vou colocar aqui. É, pela lateral a gente... Essa imagem lateral... Vou pôr aqui pra... É um absurdo eles acharem que ela está mentindo, forjando isso. Não, forjando. E ela tá querendo, ela mesmo, ser operada. É o reflexo do Brasil, onde tudo pode, mas... Que uma pessoa possa dizer assim, ó, eu vou forjar uma radiografia com outros profissionais pra me internar no hospital, pra ser cortada numa cirurgia, pra não achar nada dentro de mim. É o fim do mundo. Agora, Celso... É pra deixar qualquer pessoa com medo. Ela ficou com medo de ser atendida por esse médico. E com toda razão. Não foi isso que aconteceu? É um medo, Celso. Celso, pode mostrar a tomografia? Que a tomografia, como é um corte horizontal, não tem como dizer que tá atrás, tá na frente, tá dentro dela. Dá pra ver bem, né? Dá pra ver bem. Aqui, está a tomografia. Médico que é médico, entende e sabe, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui, pronto. Aqui tá a tomografia. Tá aqui, aqui começa aqui. Eu precisava que a câmera se aproximasse bastante aqui. Por favor, por favor. Olha, no raiz simples, se vê a pinça. Aí o que faz a tomografia? Faz cortes horizontais como pão-puma. Olha o que vai aparecendo aqui, ó. Dentro dela. Olha o que eu falei aqui, aqueles dois pedaços com o dentinho. Deixa eu mostrar pra não ficar na frente da câmera. Então, olha, aqui nós temos a primeira imagem da pinça aqui. Tá? Depois, os cortes são feitos como se fosse fatiando um pão. E vai aparecendo aqui, olha. Vai aparecendo. Quer explicando, Carlos? É, isso você tá descendo o corte, ali naquele de cima à direita, onde dá pra ver aqueles dois que eu falei que não estavam casando. Aí você vai descendo, descendo até aqui embaixo, olha o tamanho da pinça. Até aqui, aqui, ali e termina ali, naquele corte. Olha o tamanho da pinça. Aqui você pode ver que ela já tá encaixada na bacia, no último que eu te mostrei na ponta. Aham. Porque esses dois ossos laterais aqui, são já o começo da bacia. Tá. Quer dizer, ela foi vítima de negligência há 18 anos atrás, na operação onde o médico esqueceu essa pinça cirúrgica dentro do corpo dela. E agora ela tá sendo também vítima da negligência de um médico apressado, desinteressado, que de repente viu esse exame e acabou desconfiando que ela possa ter feito algum truque pra poder, sei lá, pedir uma indenização, algo assim, né? Ô Brito, isso é revoltante, né? Porque uma pessoa que tá procurando ajuda, ser atendida por um profissional, o profissional dizer que ela poderia ter esse objeto fora do corpo e estaria fazendo uma acusação sobre um profissional que não é nem de São Paulo, que é de outro estado, que teria abandonado ou deixado dentro do corpo dela essa pinça que vocês estão vendo, isso é o fim do mundo. Foi por isso que ela entrou em contato com a gente. Aí ela pediu pra Bruna, foi isso Bruna? Conta pra gente, como é que foi que a sua tia pediu ajuda pra que você entrasse em contato aqui com o programa? É, na verdade assim, assim que ela chegou, eu fiquei sabendo do caso e achei um absurdo. Aí eu falei, tia, a gente precisa fazer alguma coisa. Ela, o que podemos fazer? Aí ela primeiro foi aos hospitais, chegava irritada com tudo aquilo que ela havia ouvido e tudo mais. E aí eu fiquei preocupada, eu falei assim pra ela, ela falou, olha, nós estávamos assistindo, né, porque minha avó tá sempre assistindo. A patrulha e eu, o programa da tarde. Isso, todos os dias. E aí nós estávamos lá assistindo, eu falei, meu, vou mandar um e-mail pro patrulha do consumidor. E assim, eu nem tava esperando assim. Eu mandei e logo em seguida já entraram em contato. Por quê? Sabe por quê, gente? Porque são casos graves e esses casos, além de resolvermos os problemas, que é extremamente importante, a gente também tá ensinando, você que está nos assistindo, quais são os seus direitos. O que diz a lei? Então vamos lá. O que diz a lei em relação à prestação de serviço quando ela é feita nesse caso? E o Código de Defesa do Consumidor, que eu sempre abro aqui pra mostrar pra vocês, ele é generalista. O que significa isso? Vale pra tudo. Vale pra uma cirurgia? Vale. Vale para a construção de um prédio? Vale. Vale para o fornecimento de um produto, como uma geladeira, um fogão? Vale. Vale pra tudo. Ele é generalista. Então quando você lê, ele tem que ser interpretado, pra que você possa entender o que é que ele tá dizendo. Então vem aqui, vamos lá. Trata-se de uma prestação de serviço. Diz aqui, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa. E é exatamente aí que eu faço uma pausa pra dizer pra você, independentemente da existência de culpa. Não, nós não estamos dizendo que o médico fez de propósito. O médico esqueceu de fato uma pinça dentro dela, mas ele responde por isso. Se não, vejamos o texto, né? O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Existe um defeito? Existe. Foi esquecida a pinça no abdômen dela, né? Bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. Então, se o fornecedor de serviço, e pode ser o fornecedor de serviço um profissional médico, numa cirurgia, numa consulta, num exame, quando ele erra, independentemente da existência de culpa, ele responde por isso. Portanto, o médico que fez isso lá, o hospital que fez, qual foi o hospital? Há 18 anos atrás. Hospital Manuel Martins de Souza, né? Manuel Martins de Souza. Vamos ligar lá no hospital, Bruno, por favor? Porque não é possível um negócio desse. Bom, enquanto a gente liga, vamos pra um outro caso de saúde, porque desde a semana passada, o programa da tarde vem lutando pelos direitos da dona Maria da Costa, uma idosa de 92 anos que precisa de leito hospitalar e serviço de home care em Belém do Pará, mas não consegue um atendimento decente. Apesar de pagar mais de mil reais de convênio médico, a família dela precisou até chamar a polícia para que ela fosse internada. Vamos ver a reportagem da Isabela Medeiros, porque na volta teremos novas informações ao vivo sobre esse caso e vamos continuar aqui com o caso da pinça. Acompanhe. Nossa equipe de reportagem tentou conversar com a direção do hospital. Vamos ver qual é a situação aqui? A gente pode falar com a recepção? Não pode entrar, tá? A gente não pode nem falar com o funcionário da recepção? Pode entrar, não pode entrar aqui. O senhor é o que aqui da Unimed? Não tem igual, não pode entrar, senhora. Nessas imagens registradas dentro do hospital, dona Maria aparece em uma maca e sem oxigênio. O rosto inchado e a vermelhidão são, segundo os familiares, resultado da asfixia respiratória. A polícia foi acionada e recebida pela direção do hospital. A cidadã, como cliente da rede, ela tem todo o direito de reclamar perante a delegacia e fazer com que o boletim de ocorrência nesse sentido. Mas ela foi atendida pela direção, a direção compreendeu a situação dela, mas mesmo assim ela fica à vontade, como cliente, se ela quiser proceder a qualquer situação, até mesmo um boletim de ocorrência, ela tem direito. No caso, ela cita essa necessidade de ir à delegacia e fazer o meu óbito. Enquanto eu não ver a minha mãe fora de perigo, eu não vou parar, não. A Patrulha do Consumidor abriu um link direto com Belém no Pará para ter mais informações sobre o caso da senhora Maria da Costa. A gente vai conversar com a dona Aida, nós estamos aqui na casa dela. A dona Aida chora bastante ainda, ela está bastante emocionada. Como foi essa visita hoje? Muito triste, porque ela só escorria lá, muito inchada a minha mãe, com muito aparelho, aspirador, ela não está respirando assim por ela mais. Eu não perguntei para o médico se eu não ia ouvir mais a voz da minha mãe, né? Disseram que estava na mão de Deus, né? O Celso Russomano está trazendo agora aqui, está nas mãos dele, uma nota oficial da Unimed aí de Belém do Pará. Vamos prestar atenção no que o Celso vai contar para a gente. A Unimed de Belém informa que a senhora Maria da Costa Nogueira, de 92 anos de idade, é acompanhada pelo Home Care, serviço de atendimento domiciliar com toda assistência necessária. É realidade isso, com toda assistência necessária? Celso, a resposta é negativa. A dona Aida está passando aqui a informação para a gente que esse serviço de Home Care é bancado totalmente pela família. Ela paga aí para a enfermeira cerca de R$ 1.200 por mês, além da maca, todos os equipamentos foram comprados pela dona Aida. Esse aqui já é um aparelho que ela está mostrando aqui no chão da sala, já é um aparelho comprado com o dinheiro de vocês. Nós estamos aqui mais uma vez dando direito de resposta à Unimed de Belém do Pará, para que a Unimed se expresse aqui de uma maneira séria, falando a verdade, porque até agora não falou nada. Então, por favor, se quiserem falar, o espaço está aberto, inclusive, para recebermos algum diretor da Unimed aqui em São Paulo, não tem problema nenhum. Depois de muitas tentativas, Celso consegue conversar por telefone com o vice-presidente da Unimed de Belém do Pará, o senhor Antônio Travessa. Pois não. Na quinta-feira, eu tentei conversar com vocês, mas infelizmente não deu para fazer o contato. O que está acontecendo, ô Silvana, realmente alguns desvios de informações estão acontecendo no caso dessa senhora. Pois não. Essa senhora, ela está acompanhada por uma colega nossa, amônima, endoscopista, e que a família e a paciente só quer fazer o exame de endoscopia com esta colega e no nosso Hospital Geral da Unimed. Nós oferecemos outros hospitais nossos credenciados aqui e ela ficava, então, adiando para fazer o exame até nós termos realmente um leito para esta senhora. E essa senhora, ela foi na quinta-feira para fazer o exame, porém, a colega, e tínhamos o leito da UTI, achou que não era conveniente fazer, que tinham outros riscos para essa paciente. E nós a internamos, essa senhora está internada na nossa unidade de terapia intensiva no Hospital Geral da Unimed. E o nosso home care, ô Silvana, nós somos das pontas Unimed no Brasil que oferecemos home care. Eu acho que quem está operando esse serviço de home care da Unimed aí precisa de um puxão de orelha, porque não confere com o que o senhor está dizendo, viu? Ela falou que o médico, aparece o médico. É, aparece o médico sem avisar, tira a pressão e vai embora, mas que não tem atendimento nenhum além disso. Não, o colega para fazer a avaliação, a verificar a pressão dela, é porque ele faz a enzama, a escuta no coração, no pulmão, ele deve fazer isso também, para medir a pressão dela. Agora, ela não deve ter ferimentos, não deve estar com os caras, não tem ferimentos cirúrgicos, que necessite de curativos pela enfermagem. É uma paciente com doença crônica degenerativa, que está fazendo simplesmente medicamentos paliativos, entendeu? Com orientação dietética, que isso deve ter dado para ela também. A única alimentação que vem por parte do home care que vem aqui, é no dia que ela faz a endoscopia, só no primeiro dia. Qual é a frequência para a gente entender? Quantas vezes, por exemplo, ele vem aqui no mês? Uma vez por mês. Uma vez por mês só, Brito, ela está repassando aqui para a gente essa informação. Uma vez por mês é diferente de uma vez ou duas por semana, e é uma frequência que, no meu modo de entender, é muito pequena. Uma vez só por mês, ainda mais no estado em que ela se encontra. Doutor Antônio, é o seguinte, está faltando um pouco de informação aí, e já que o senhor disse, e nos ligou aqui, e está dando toda atenção ao caso, e nos relatou que está dando atenção ao caso desde quinta-feira, não seria bom entrar em contato com a família, tentar aí achar um caminho para solucionar todos esses problemas, e a gente vai voltar aqui para dar parabéns à Unimed. Olha, caiu a ligação, caiu a ligação. Enfim, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos acompanhar esse caso fora do ar. Amanhã nós voltamos aqui para dizer para você o que aconteceu, porque a ligação está ruim, é Belém do Pará, a ligação cai constantemente, então nós vamos conversar com o vice-presidente da Unimed, o doutor Antônio, lá de Belém do Pará, vamos intermediar essa conversa com a família, vamos fazer um trabalho aqui de prestação de serviço, e voltamos aqui para te dar informação sobre o que acontece no estado de saúde da Dona Maria aqui, nós vamos continuar acompanhando. Acompanhe agora a continuação deste caso no palco do Programa da Tarde. Ontem, logo depois do programa, o Celso entrou em contato com o vice-presidente da Unimed em Belém e pediu uma reunião com a família da Dona Maria. Essa reunião aconteceu hoje de manhã, e agora a repórter Isabela Medeiros está lá em Belém do Pará e vai contar para a gente se houve um acordo entre a Unimed e a família. Boa tarde, Isabela. Olá, Brito, boa tarde, boa tarde a todos. Na verdade, houve um acordo parcial. Para a gente entender melhor o que aconteceu, hoje a reunião foi entre a família da Dona Maria, o diretor-geral do Hospital da Unimed, o vice-presidente da Unimed em Belém e a ouvidoria representante da ouvidoria. O que o diretor e o vice-presidente repassaram para a Dona Maria? Que ia fazer uma melhora no serviço de home care, que o médico iria visitá-la de 15 em 15 dias, mas que não há necessidade de ceder medicamentos ou até mesmo alimentação ou uma visita semanal, perdão. Ele informou que eles estão amparados pela Anvisa e, por isso, a única obrigação seria essa visita de 15 em 15 dias. O resto não seria obrigação da Unimed. A gente vai saber aqui com a Dona Maria como ela recebeu, perdão, Dona Ida, como ela recebeu essa notícia, Dona Ida. Inclusive, o oxigênio também é uma cortesia, ele disse, que está umidando. Eu teria que comprar o cilindro. Seria uma cortesia da Unimed. E que o Celso com o Rombrito teriam enfatizado muito. Depois ele voltou atrás dizendo que com isso alertou muita coisa. Então, eu disse, por que não chega o diretor, que eu nem sabia o que era o Eduardo Mendoza, o que está acontecendo lá embaixo, a omissão de socorro com a minha mãe? Então, ele disse assim, por que você não faz o inscrito? Eu não tenho condições na hora que a minha mãe está sufocando ali embaixo, pedindo socorro. Eles me pedirem isso para mim? Que eu faça por inscrito uma reclamação para chegar... Ele não sai do gabinete dele para ver o que está acontecendo lá embaixo? Então, instrui os teus funcionários. Eu me dirijo assim, tu, Eduardo. Celso, pois não? Isabela, é o seguinte, só para que a dona Aida saiba dos seus direitos, e é aqui que nós vamos colocá-los, o que o médico prescreve, o plano de saúde, seja ele cooperativa como é a Unimed ou não, seja ele seguro saúde cooperativa ou plano de saúde, em todas as situações, o que o médico prescreve deve ser cumprido. Então, veja, se ela é uma paciente crônica, como foi colocado para a gente, e é uma paciente que precisa de internação, que precisa de internação, deixa eu deixar isso muito claro, de acordo com a lei dos planos de saúde, se ela precisa de internação e o hospital não quer mantê-la internada, porque custa muito caro, e resolve mandá-la para casa, eles são obrigados a dar a home care com todos os itens que eu coloquei ontem, ou seja, alimentação, oxigênio, todos os equipamentos necessários, inclusive, para a aspiração de toda a secreção que ela tem. As enfermeiras, auxiliares de enfermagem, 24 horas, eles são obrigados a dar mais do que isso, são obrigados a dar a forno, porque ela tem uma traqueostomia, e são obrigados ainda a dar uma fisioterapeuta para que ela tenha movimentos. E se for necessário, e ela estiver muito tempo deitada, e aí, doutor José Carlos, me corrija se eu estiver errado, vão formar feridas no corpo delas, são esses caras. É o que é muito comum no idoso, acamado por longo período. Pois é. Nesse caso, ainda o tratamento dessas feridas e todo o material a ser usado. Portanto, se for por prescrição médica, e a Unimed não cumprir, nós vamos demandar uma liminar contra a Unimed de Belém do Pará, e vamos buscar na justiça os direitos dela. Porque existem duas formas de fazer. Uma, a Unimed entender a situação da paciente, e nesse momento ela está sendo tratada, sim, na UTI, diga-se de passagem. Nesse momento o tratamento me parece que é muito bom. Pelo menos a dona Aida me falou ontem, me relatou ontem, que os médicos lá na UTI estão fazendo tudo o que podem para dar o atendimento devido à dona Maria. Então, tudo bem. Mas, quando ela sair da UTI, se não for para ser mantida na internação, dentro do hospital, aí sim, dona Aida, pode ficar tranquilo, porque eles vão fazer o que a lei manda. E nós não vamos redar um centímetro do texto legal. Pode ter certeza disso. Eu queria até fazer uma pergunta complementar, que é o seguinte, até agora foram muitos gastos. Nós mostramos ontem, né, a Isabela Medeiros, a repórter lá da TV Record de Belém. Aliás, eu quero agradecer muito a TV Record pelo apoio que está dando para a gente aqui no programa da tarde, entrando ao vivo e ouvindo tudo e mostrando. A Isabela ontem mostrou no quarto lá vários itens, medicamentos, listas de remédios. A Unimed, nessa reunião, se prontificou a cobrir esses gastos todos que a família teve até agora? Ou isso também não vai estar sendo pago pela Unimed, hein, Isabela? Olá, Brito. Infelizmente, não. Eles falaram que não vão pagar, que eles não vão repor esse dinheiro. O que eles prometeram é uma melhoria no serviço de home care, que é a visita de 15 em 15 dias, que antes acontecia apenas uma vez por mês. E uma situação importante que eu acho bom a gente falar aqui, que hoje na reunião, nós acompanhamos essa reunião, e tanto o diretor quanto o vice-presidente informaram para a gente que só ficaram sabendo do caso da Dona Maria na quinta-feira, quando nós entramos ao vivo aqui no programa da tarde. Só assim eles souberam da situação da Dona Maria, sendo que há um mês ela estava tentando um leito lá na Unimed. Então, Isabela, aí está a importância do trabalho que a Rede Record está fazendo por todo o Brasil, com o programa da Tati, que eu já disse e vou repetir aqui, nós vamos estar em todos os estados, nós estamos preparando os nossos repórteres, assim como a Isabela está fazendo em Belém do Pará. Muito obrigado, Isabela. Nós vamos ter repórteres fazendo esse mesmo trabalho em todo o Brasil, para que a gente possa estender a defesa do consumidor para o país. Agora, é importante que você saiba que se nós não tivéssemos trazido isso aqui, Isabela, eu estou falando para o público de uma forma geral, ninguém saberia. Então, está na hora dos diretores, do vice-presidente, começar a andar por dentro do Hospital Geral da Unimed em Belém do Pará e saber qual é o tratamento que os pacientes estão tendo, porque ela paga R$ 1.200, quase R$ 1.250, se eu não me engano, por esse atendimento. Nós vamos acompanhar esse caso, viu, Dona Aida? Nós não vamos abandonar a senhora. Eu gostaria muito de estar voltando aqui hoje, feliz da vida, e dando parabéns à Unimed, porque estaria dando todo o atendimento necessário à sua mamãe. Só que isso não foi o que aconteceu. Eu intermediei essa conversa, conversei bastante com o diretor do hospital, o vice-presidente Antônio Travessa, no sentido de a gente achar um caminho para que a família ficasse satisfeita. Se não é dessa forma, não tem problema nenhum. A hora que a sua mamãe tiver alta, e se Deus quiser vai ter, e se precisar, e o médico prescrever, ela vai ter atendimento sim, porque a Patrulha do Consumidor vai a Belém do Pará fazer com que a justiça seja feita. Tenha certeza disso, tá bom? Obrigado, Isabela. Obrigada, obrigada a você, obrigada, Dona Aida, também, por nos acompanhar nesse processo todinho, e que se Deus quiser, tudo vai dar certo, não é, Dona Aida? Agradeço, por isso, é uma grande cortesia de me dar o que vocês têm. Brito. Ok, muito obrigada, Isabela Medeiros, falando ao vivo de Belém, obrigada, Dona Aida, e eu estimo, eu desejo melhoras para a Dona Maria, né? Mas o que parece, nós temos dois casos de Marias hoje aqui no programa, a Maria de Belém do Pará, que a gente acabou de ver, e espero que o Celso consiga interferir de uma maneira super positiva e resolver pelo menos o problema de saúde dela, e o caso da Maria, que está aqui com a gente, que sofreu uma cirurgia, e agora o médico está na linha para explicar. Deixa eu te interromper, não é nem o médico, nós estamos com a Secretaria de Saúde. Alô, Débora? Alô? Alô? Nós estamos ligando para a Secretaria de Saúde, lá do interior da Bahia, na cidade... Iguaí? Iguaí. Na cidade de Iguaí, exatamente. Na cidade de Iguaí, estamos tentando falar com o hospital, o hospital lá é o Manuel Martins de Souza, não conseguimos, ligamos agora para a Secretaria de Saúde, e a Débora está na linha com a gente. Alô, Débora? Alô? Tem gente na linha, estão vendo aí o barulho, inclusive. Vamos ligar de novo, por favor. A gente liga de novo, só explicando que a Dona Maria, que está aqui agora, esse caso novo para nós é novo, mas ela está há 18 anos com uma pinça cirúrgica dentro do corpo que foi esquecida por um médico, e ela não confia mais nesse médico para retirar essa pinça. Daqui a pouco nós vamos saber o que vai acontecer, qual é a posição da Secretaria de Saúde da Bahia, logo depois do intervalo. Já voltamos com o programa. A gente está aqui com o caso da Maria de Lourdes, que vive um drama há 18 anos. Ela tem uma pinça cirúrgica dentro do corpo dela. E aí, Celso, como que vai ficar esse caso? Pois é, se nós tentamos conversar com o hospital Manuel Martins de Souza, que fica lá em Iguaí, 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 Iguaí da Bahia, e infelizmente o hospital não atende, devem estar assistindo a gente. Tentamos falar com a Secretaria de Saúde de Iguaí, também na Bahia, não conseguimos falar. Eles disseram que não vão falar a respeito desse caso, que eles não respondem pelo hospital. De uma forma ou de outra, o que nos interessa, o que interessa a Maria é resolver o seu problema, não é verdade? Nesse primeiro momento. Depois nós vamos discutir as questões jurídicas desse caso. Nesse primeiro momento, é resolver o seu problema e tirar essa pinça, que é essa que nós estamos mostrando aqui nessa radiografia, que foi esquecida, de 18 anos numa cirurgia, quando ela retirou o baço dela por causa de escritoso almoço. Então é o seguinte, recebemos uma nota do Hospital das Clínicas de São Paulo, que eu passo a ler agora. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP esclarece que a paciente Maria de Lourdes Dias de Santos deve comparecer ao Instituto Central do HC já amanhã, quinta-feira, dia 25 de abril, às 8 horas da manhã, para a internação. O HC esclarece ainda que o objeto a ser retirado em cirurgia será disponibilizado de acordo com as exigências legais. Então, o Hospital das Clínicas de São Paulo está dizendo que vai fazer a sua cirurgia, amanhã você interna, nós vamos te acompanhar para resolver o problema. Está certo? De que essa pinça, de que essa pinça que está no seu corpo vai ser entregue na forma da lei, então a legislação estabelece que a pinça lhe pertence, até pelo tempo que está no interior do seu corpo, para que você possa usar como prova de que realmente você foi vítima de, digamos aí, imperícia ou negligência, não dá para se afirmar o que nesse momento. E nós vamos acompanhar o seu caso, você volta aqui para mostrar que você retirou a pinça, quero parabenizar o Hospital das Clínicas que entrou em contato com a gente imediatamente quando soube do caso, diz que você será atendida por um professor da Universidade de São Paulo, com toda a presteza do mundo para retirada desse objeto. nós queremos acompanhar a sua cirurgia, nós queremos acompanhar o começo, o fim da cirurgia, então amanhã você interna, vamos ver quando vai ser a cirurgia, nós vamos ter a nossa equipe lá e você volta aqui para mostrar o que aconteceu. Tá bom? Vai dar tudo certo, viu? Muito bem, bom, é o seguinte, duas Marias no programa de hoje dentro da Patrulha do Consumidor, cada uma com o seu problema, mas os dois problemas, problemas de saúde, quer dizer, o sistema público de saúde não funciona e o sistema particular, os planos de saúde, o convênio que a gente paga, também correndo lentamente assim para um espaço muito parecido. Nós não podemos admitir nesse país que plano de saúde se torne mais um imposto a ser pago e sem nenhum, nada de volta, que a gente pague para não ter nada, como acontece com os impostos e o sistema público de saúde. Não podemos permitir que isso aconteça. Plano de saúde tem que dar garantia, assim como o sistema público de saúde também tem que dar, mas a gente se acostumou a pagar e não cobrar que eles façam a parte deles, que é dar um sistema bom de saúde, de transporte e de tudo mais. Então, que essas duas Marias que são guerreiras, porque sobreviveram até aqui a todo esse descaso, que a gente não tenha mais casos assim. É difícil, mas nós estamos trabalhando, o Celso trabalha aqui na Patrulha do Consumidor, para ver se a gente empurra esse país para a frente, porque não é possível que a gente vai admitir, nós que somos eleitores, que pagamos impostos, que somos cidadãos brasileiros, que essa situação continue se perpetuando. Não é possível. E amanhã, Brito. E amanhã, Celso, o que teremos além de tudo isso na Patrulha? Então, antes eu quero agradecer ao Dr. José Carlos pela presença aqui, sempre colaborando com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Amanhã nós temos uma outra história, só que não é da Maria mais, é da Fernanda. A Fernanda, está vivendo maus pocados. Olha, ela tem um tumor no fígado e não consegue operar o tumor. As dores são tão grandes, mas tão grandes que nenhum remédio mais faz efeito. Ela tem até desmaios de tanta dor que ela tem. E ela procurou um hospital público. E o hospital público disse para ela o seguinte, olha, aqui o médico disse para ela, olha, aqui eu não posso te operar. mas eu te opero lá no outro hospital, pago. Doutor, se não tem outra saída, marcou uma consulta no hospital, no outro, só consulta a 600 reais. Só consulta a 600 reais. Quando deveria ser público de um médico que trabalha no hospital público. Amanhã, vocês vão conhecer esse caso. E quais providências a gente vai tomar e você deve tomar quando um médico no hospital público quer cobrar para atender na clínica dele. vocês vão conhecer o caso amanhã na Patrulha do Consumidor. Até lá, gente. Obrigado, Celso. Obrigado a todos que participaram aqui, doutor. É o seguinte, a Patrulha do Consumidor está em evolução permanente. A gente falava de produtos, falava da oficina, prestação de serviços, coisas até menores do que a questão da saúde, mas importantes também para cada pessoa. E agora, a Patrulha do Consumidor vai se desenvolvendo, vai avançando e chegamos na área da saúde. Essa é a maior de todas as caixas pretas. O que tem de gente que diz que faz e não faz e gente com problema é uma grandeza. E o detalhe, amanhã pode ser com você, pode ser comigo. Temos que resolver a saúde desse país.